Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um vídeo resposta do meu Blade com o Vandeco E é isso, há duas semanas atrás nós começamos esse Blade Eu mandei a manobra pro Vandeco, fake 270, backslide pra Savannah, pra Lepex Grind, saindo de 3,6 E o Vandeco mandou o vídeo resposta, o Vandeco já pegou a letra B Vandeco me desculpa, tá apelando de Savannah, prometo, vou tentar, que até o final desse Blade Eu não uso mais Savannah, mas eu vou fazer manobras difíceis, isso eu garanto pra vocês Então o Vandeco já tá com a letra B, esse é o Blade comigo e com o Vandeco do canal O Patinador Então tem aqui na descrição do vídeo e no final desse vídeo o canal do Vandeco Já se inscreve lá, pra na quinta que vem você ver o vídeo resposta desse vídeo aqui E o Vandeco mandou pra mim uma manobra, fake 450 backnuggen Ou na mini ramp, fake 36 backnuggen Eu achei que ele poderia ter apelado mais ainda Não é uma manobra que eu costumo fazer, mas eu não tive muitas dificuldades pra fazer Confere aí Vocês acabaram de ver que saiu o fake 36 backnuggen Fake 450 backnuggen, como você queira chamar E aí eu pensei na minha manobra, falei, não peguei letra Vou pensar na manobra, o Vandeco ele não apelou Eu achei que ele ia apelar muito mais E eu vi na história do Instagram do Vandeco Então ó, segue o Vandeco no Instagram Arroba Vandeco 4P Ele posta várias histórias, várias manobras Ele postou, ele quase acertando um fake 540 sol Tá ligado? Eu falei, cara, que sinistro Então eu pensei comigo, cara, se eu der um 360 sol pra alguma troquinha 360 sol, que é a manobra que eu tenho a maior base Ele vai fazer fácil Então eu vou meio que não apelar dessa vez Porque o cara não apelou comigo, né? Nesse fake 450 backnuggen Aí eu mandei essa manobra aí, ó 360 sol pra Soyal E é isso, Vandeco Eu deixo pra você esse 360 sol pra Soyal Você tem uma semana pra aprender essa manobra Gravar e colocar no seu canal Então galera, quinta que vem No canal do Vandeco vai ter o vídeo resposta Eu vou estar montando uma playlist Do nosso Blade aqui Porque já tem o primeiro vídeo que eu apresentei O segundo vídeo que ele já pegou letra B E esse vídeo E aí eu vou montar já essa playlist Então se inscreva aqui no meu canal Se inscreva no canal do Vandeco Deixa like nos nossos vídeos Ajude a gente E é isso Não deixa de comentar aqui o que vocês estão achando Desses vídeos, desses Blades Dê sugestões de manobra Lá no canal do Vandeco a galera tá deixando um monte de sugestão Pro Vandeco fazer manobra pra mim Deixa então aqui sua sugestão também E é isso galera Aguardo você Vandeco Até quinta-feira que vem E não deixe de usar o seu cupom de 5% Na goroller.com.br Se vocês tiverem alguma dúvida Chama a gente no Atos Um papo de patinador pra patinador E é isso Eu aguardo vocês amanhã Sexta-feira E mais um vídeo do canal Que não vai ser vídeo de dica de manobra Porque eu não consegui gravar o vídeo Mas vai ter uma entrevista irado Com Santiago Rende É nóis E mais um vídeo